Boa noite, Carpinha! Foi baixo, foi baixo, foi baixo, foi baixinho, vamos fazer de novo. Boa noite, Carpinha! Agora foi bom. Pessoal, primeiramente quero agradecer a Deus no dia de hoje e poder estar aqui mais uma vez fazendo essa grande festa da democracia. Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês e saíram de casa hoje para poder vivenciar esse grande momento com a gente. Eu queria aqui saudar a minha esposa, Eduarda Gouveia, a nossa futura prefeita de Carpinha. Quero dizer, meu amor, que você é o orgulho de toda a minha vida. Você é a razão de tudo isso acontecendo. Você é a pessoa que me inspira todos os dias quando você sai de casa com esse seu grande sorriso no rosto. Por vezes, pessoal, nem sempre a volta para casa é com ver um sorriso. Mas no outro dia de manhã, o sorriso está novamente na parte do seu rosto. E isso é o que me dá força e me levar para trabalhar todos os dias. Queria saudar o meu amigo e presidente da Câmara, Dedé Lange. E dizer, Dedé, de toda a admiração que eu tenho por você, da sua história, da sua vida, você tinha uma eleição tranquila para vereador do município, mas você sabia que tinha que fazer mais pela nossa terra. Você sabia que tinha que enfrentar esse desafio para ajudar eu, para me ajudar, ajudar o Eduardo, ajudar todo esse time que está aqui a mudar de verdade a história do povo de Carpinha. E eu lhe agradeço, meu irmão, por tudo isso que você está fazendo. Pela força, pelo sacrifício, pela dedicação e pela fidelidade, a amizade que a gente tem, que você sabe que é muito maior do que a política em qualquer coisa. Eu quero saudar o meu irmão, prefeito de Valdari, Marcelo Gouveia, o cara que me ensina todos os dias, apesar de ser mais novo do que eu, não aparenta, mas é. Mas ele me ensina demais e me faz ter, a cada dia, aprender um pouco mais de como ajudar o nosso povo, de como fazer o meu trabalho, é inspiração também. Marcelo, muito obrigado por tudo, meu irmão. Muito obrigado pelas parcerias, muito obrigado por estar aqui. Esse palanque jamais seria o mesmo se você não estivesse aqui. Você é uma das peças mais importantes para que isso possa dar certo, porque você tem experiência para mostrar o que a gente pode fazer pelo município. E você é o cara que me traz confiança de tudo o que eu faço. Tudo o que a gente faz junto dá certo. E não vai ser diferente agora. Queria saudar meu pai, meu frágio, que foi o propulsor de tudo isso, quando fez com que eu e Marcelo entrassem na política, soube no momento certo qual era o momento de sair e colocar os dois filhos à frente desse carro na política e hoje, graças a Deus, meu pai. Assim como tenho certeza do seu orgulho por mim e por Marcelo, nós temos muito orgulho por tudo que o senhor fez e nos ensinou e hoje a gente vem retribuir tudo isso. Quero também saudar todos os vereadores, pré-candidatos, candidatos, agora oficialmente candidatos, que fazem parte desse exército, desse time. Quero agradecer a todos vocês por confiarem nesse projeto, por confiarem em mim, por confiarem em Marcelo, por confiarem em Eduardo. Vocês são essenciais para que isso possa dar certo. A gente precisa do empenho e da luta de cada um. Nós temos o maior e melhor grupo político da história de Carpina. Nós temos as pessoas do bem, as pessoas que querem de verdade fazer a cidade mudar. Quero agradecer demais esse esforço de vocês estarem todos os dias na rua com a Eduarda, ouvindo essa população, para que a gente possa entender um pouco mais e fazer dias melhores para o nosso município. Quero agradecer o vice-prefeito Marcelo Pascoal, que está aqui junto conosco, que entrou nessa luta para poder fazer um pouco mais com a Carpina. Marcelo, a Eduarda vai ser prefeita e você vai ter vez na prefeitura. Ninguém vai me esconder quem está fazendo com que você fique atrás da porta. Você vai estar com a Eduarda, você vai estar comigo, você vai estar com o nosso time. Porque você é um cara competente, porque você é um cara que sabe fazer as coisas. E a gente só vai conseguir fazer isso da sete se você estiver junto. Se a gente estiver pegado, você vai ficar engraçado. Agradeço demais esse desempenho. Todo dia na rua, junto com a Eduarda. Você é o cara que quando veste a camisa, veste de verdade. E como você me falou, Eu, você, Eduarda. E esse time, ninguém tira da prefeitura. Quero agradecer também aqui a presença da minha amiga. Fui, tive a oportunidade de passar quatro anos com Clarissa no meu primeiro mandato, também o primeiro mandato dela na Assembleia. E hoje, Clarissa, eu tenho a honra de poder ser deputado estadual com o pastor Júlio Tess. Pastor Júlio, o convívio tem uma história de vida. O pastor realmente foi uma pessoa que influenciou em muita decisão na minha vida. Ele realmente conseguiu. Deus utilizou o pastor para tocar no meu coração. E através dele, hoje, eu consigo dizer que eu tenho o maior orgulho e a melhor família do mundo. Porque como um pastor Júlio Tess, mais do que já tinha também aprendido com meus pais, eu aprendi qual é o valor da família. E isso, Clarissa, foi muito importante para o meu crescimento. Hoje, sim, da falta dele aqui. Amanhã eu vou cobrar ele. E ele tinha que estar aqui também. Quero agradecer ao deputado Carlos Lapa por estar aqui presente, junto, por confiar e entender que Capina realmente precisa olhar para o futuro. Capina não pode mais olhar para o passado. Capina não pode olhar para a política dos ataques. Capina não pode olhar mais para a política do desrespeito. Capina não pode mais olhar para essa política arcaica. Capina precisa olhar para a frente, para o futuro, para a esperança, para as obras, para os projetos, para o desenvolvimento, que junto com a governadora Raquel Linha a gente vai trazer para cá. Queria também saudar a todas as lideranças aqui presentes, de outras cidades. Está aqui o prefeito Danilo de Gonzaga, está aqui o futuro prefeito de Lagoa do Carro, Zé Luiz. Zé Luiz, a gente vai dobrar, feito tapioca, vai ser Lagoa do Carro e vai ser aqui. Por quê? A gente já está recebendo o nome, Zé? Do grupo do INSS. Porque é o grupo que vai apresentar um bocado de gente que vai fazendo política de forma errada. Pessoal, eu não vou me alongar muito, se tem várias pessoas, peço desculpa se algum passou batido. Paulinha, não podia esquecer de você, meu amor. Paulinha, tem uma história que se confunde com a história da minha família. E vai ser a futura prefeita de Paldário. A gente vai ter prefeito em Paldário, a gente vai ter prefeito em Carpina, a gente vai ter prefeito em Nazaré. Lagoa do Carro vai ser o rei. Lagoa do Carro vai ser o rei. Pessoal, eu não vou me alongar, porque a estrela da noite vai falar agora. E eu não canso me dizer isso, acho que todo mundo aqui já conhece, que já viu, sabe disso. Por mais que eu seja uma pessoa suspeita para falar disso, mas quem conhece a Eduardo se apaixona por ela. Por esse jeito, por esse sujeito dela, por essa sensibilidade, por esse respeito que ela tem ao povo, e principalmente por essa força e por essa garra. Se realmente tem uma mulher de garra e de fibra, que é exemplo para muita gente, e essa pessoa é você. Pessoal, esse ano, nós vamos ter a oportunidade de escolher entre o passado e o futuro. O passado que a gente já conhece, o passado que esculhamba, o passado que agride, o passado que é o atraso, o passado que não tem respeito à família. e tem o futuro, que é esse time que está aqui. São essas pessoas, são vocês que estão aqui. Então, no dia 6 de outubro, vamos votar, vamos ir rumo ao futuro, porque o futuro nos espera e ele é hoje. e ele é hoje. Tchau, tchau.